Música 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 ae o os 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 Eu não vou passar granja, você sabe que ele não está na casa? Basta, brilhante! O que você está fazendo? Você sabe que ele não está na casa? Eu não vou colocar o meu abdômen, mano. É o Ali. Então, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Ei! Ei! Bomsoir! Bomsoir! Oh! O que você vai fazer? Se você é gentil, quem vai fazer isso para você? Quem vai fazer isso para você? Quem vai fazer isso para você? Oh, Jersey! Você vai economizar o resto de 100 quilômetros? Você vai usar esse dinheiro para você? Você vai fritar o resto doido para você? Você vai fazer isso para você, você vai falar? Eu não conheço isso. Meu Deus, muito bom! Eu disse você, por que você não disse, eu não fiz isso para você. Ele está muito bem muito! Você vai permet do que isso para você? Donde... Eu não sabia que vocês falam. Eu não disse para que ela era uma linguagem e não a uma linguagem de avião. Eu não disse que ela não era uma linguagem e não faziação para ela! Eu não disse que ela era uma linguagem de avião! eu sou eu. Vocês sabem que eu respeito a você. Isso todos os adversários. inio que você reconhece que você faça? Eles disseram que vão passar developes para ela para isso. Aconte- nose tudo o Mãe? Ok. Aqui você está? Eu sou eu? Porque antes, nesse ano ainda era mais sunday, para dizer que pra você nos acompanhar não nossa altos problemas e viis procurar as moestas. Não tem mais nunca. Eu pedi que afinal rounded eisesa ainda. Você quer fazer isso pessoalmente? Ddi, Maril? O que você quer dizer? Você quer respeitar meu querido. Papi! Você é jovem? Você é jovem? Você é jovem? Você é jovem. Você quer dizer, Can you give me your phone number for him? Ele diz em inglês. Você quer dizer assim? Você quer dizer que ele não 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 quer dizer. Você quer dizer que ele não 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 quer dizer E aí E aí